Esse Nissan Sentra já passou por aqui, aliás é um dos primeiros vídeos aqui do meu canal do YouTube em dezembro de 2012 eu fiz um vídeo exatamente deste carro aqui ele é de um grande amigo, o Fábio, amigo de infância, comprou esse carro zero quilômetro em 2011 ele é um Sentra S, fabricado 11, modelo 2012 na ocasião daquele primeiro vídeo, em dezembro de 2012, o canal estava no comecinho eu estava fazendo vários reviews de tudo quanto é carro peguei carro meu, carros de parentes e carros de amigos e o Sentra do Fábio acabou sendo um dos cobaias o Fábio está com o carro desde então, são pelo menos 9 anos com o carro então, único dono, ele rodou 120 mil quilômetros, cuidou muito bem deste carro tanto na parte estética como parte mecânica, carro muito bem cuidado ao longo desses 9 anos e agora decidiu vender, na verdade ele já comprou outro carro, ele comprou um Chevrolet Cruze que eu procurei para ele, que eu avaliei, fechou o negócio com o Cruze e agora está se desfazendo do Sentra, ou seja, não rola troca, é só venda não adianta você querer oferecer carro na troca, que não há interesse em troca para o meu amigo ele só precisa se desfazer deste carro aqui ele tem uma história curiosa, afinal de contas foi a partir deste carro aqui que começou a minha admiração pelo Sentra então vamos lá, deixa eu contar essa história em 2011, quando o meu amigo estava para comprar um carro ele tinha um Fiat Palio, pelado, quatro portas, sem nada e aí ele ia comprar um Honda Fit, zero quilômetro, na versão LX e na ocasião ele ia pagar cerca de 55 mil reais eu não vou saber os valores exatos da época, mas se minha memória não estiver errada era algo próximo disso, 55 mil reais neste Honda Fit LX motor 1.4, câmbio automático de 5 marchas e por ser o LX não tinha nem o ABS era uma das versões de entrada do Honda Fit bom, para quem estava saindo de um Palio, estava bom demais ele estava feliz da vida só que aí eu vi num jornal o anúncio de um carro como esse uma propaganda, propaganda de uma concessionária ofertando um Nissan Sentra na versão de entrada, que é a versão 2.0 não é a S por cerca de 50 mil reais então era um carro que tinha freio ABS airbag controlador de velocidade sistema de som original motor 2.0, câmbio CVT uma série de coisas mandei para o meu amigo falei, olha é o carro mais barato com mais motor mais seguro mais espaçoso e aí, o que você acha? ele na ocasião falou pô, mas esse Nissan será que é uma boa? falei, cara eu ainda não tinha parâmetro na época não tinha o meu centro falei, cara Nissan é boa vamos lá ver o carro? e aí eu fui com ele na concessionária da Nissan aqui de Guarulhos fui lá junto com ele fizemos um test drive e ele se encantou com o carro fechou o negócio na mesma hora e aí acabou optando pela versão S devia ser uns 5 mil reais a mais pagou então aí os 55 que ia pagar no Fiat e acabou pagando nesta versão S que é mais completinha que tem algumas coisas a mais do que aquela de entrada por exemplo as rodas de liga leve os faróis de neblina apoio de braço no banco traseiro enfim tem algumas coisinhas a mais aqui nesta versão e desde então ele foi muito feliz com o carro nesses 9 anos o carro atendeu ele muito bem ele chegou a fazer várias revisões em concessionária o último registro que eu tenho ali foi com 100 mil quilômetros na concessionária Nissan eu ainda falava pra ele cara para de fazer em concessionária você está deixando uma nota aí 100 mil quilômetros o carro já saiu da garantia pra que você vai continuar fazendo em concessionária aí a de 110 mil acabei convencendo ele a fazer em outro lugar ele fez lá no do meu amigo Eric da Nismo Car e agora que eu peguei o carro dele pra vender resolvi convenci ele falei cara vamos fazer uma uma última revisão pra entregar o carro revisadinho pro próximo dono e aí eu fiz na High Torque de Guarulhos lá com meu amigo Diego da High Torque de Guarulhos fizemos uma série de coisas o carro está revisadíssimo não precisa fazer absolutamente nada pneu ele já tinha trocado optou aí por um jogo de pneus da Bridgestone Turanza que é exatamente os que saem de fábrica e estão aqui em perfeito estado eu acho que ele trocou esse pneu a coisa de um ano mais ou menos tem muita borracha aqui não precisa se preocupar com o pneu os freios são novos foram feitos ali na High Torque deixa eu mostrar aqui o interior o centro do meu amigo já tem aqui a chave de presença então você não precisa apertar ali no controle para abrir as portas basta estar com ela próxima você apertando esse botãozinho já destrava todas as portas o estofamento é de veludo original desta versão S algo que eu particularmente gosto bastante é bem mais confortável do que o banco de couro vidro elétrico nas quatro portas com função um toque no motorista retrovisores elétricos abertura interna do bocal do combustível e do porta-malas banco tem regulagem de altura volante também tem regulagem de altura assim como os cintos de segurança também ele tem aqui o controlador de velocidade desse lado e deste outro tem do sistema de som o meu Centra não tem o meu é 2008 só tem o controlador então aqui eu consigo controlar o volume ligar o rádio mudar de rádio para auxiliar aqui é a estação a estação de rádio ou a faixa da música aqui o detalhe para a quilometragem os seus 120 mil quilômetros aliás esse 120 virou comigo ele entregou o carro para mim com 119 mil 900 e pouco acabou virando aí comigo está aqui a revisão que foi feita aqui está dizendo que é a próxima que seria em setembro de 20 bom eu tenho aqui os comprovantes da Hightorque aliás vou mostrar um vídeo que eu fiz lá na Hightorque quem for comprar este Centra do meu amigo vai se dar muito bem porque o carro acabou de passar por uma bela revisão aqui na Hightorque estou aqui dentro da Hightorque unidade de Guarulhos vou falar o que foi feito nesse carro tudo que eles levantaram que tinha que fazer nesse carro aqui o meu amigo autorizou vamos lá limpeza do corpo de borboleta com reparametrização aí fez todo o sistema de freio trocou pastilha dianteira trocou as lonas traseiras obviamente já trocou também o fluido de freio parte de suspensão trocamos as bandejas as duas bandejas dianteiras também tive que comprar o pivô a parte que não vem junto o pivô dessa bandeja não vinha junto troca da caixa de direção tivemos que fazer a caixa de direção deste carro aqui está zeradinha troca da coifa do câmbio uma coifazinha coisa simples junta do cárter do câmbio estava pingando ali um pouquinho vazando um pouquinho de óleo trocamos ali a junta peguei uma junta zeradinha lá com o meu amigo Breno da Mario Matik troca de óleos e filtros também é verdade também troquei o óleo filtro de ar filtro de e o filtro de óleo tá e é isso aí o carro está zeradinho você que for comprar esse centro do Fábio vai se dar muito bem legal né tudo aquilo que eu falei está aqui nesta nota aí tem esta outra que foi a de 100 mil 102 mil quilômetros em março de 18 na Nissan fez aqui troca de óleo filtro de combustível fluido de freio filtro de cabine que é o filtro do ar-condicionado isso aí ele fez então nesta revisão de 100 mil quilômetros na própria Nissan e aí a de 110 ele acabou fazendo na Nismo Car ele não achou a notinha mas eu pedi lá para o Eric ele me mandou está aqui Nismo Car ele fez aqui trocou junta do cabeçote óleo do motor filtro de óleo junta da tampa de válvula trocou o radiador preciso trocar o radiador bobina quantas bobinas foram uma só trocou uma bobina e também trocou o coxinho raquete que é aquele que vai embaixo do carro legal e aí foi essa última aí da High Torque o carro está revisadinho o manual está aqui eu acabei fazendo também o alinhamento do carro aqui o alinhamento porque nesta última aqui da High Torque foram trocados peças de suspensão que obviamente interferiram no alinhamento do carro então o carro está alinhadinho bom continuando aqui nos equipamentos do carro ar-condicionado gelando perfeitamente câmbio do tipo CVT sistema de som original que tem aqui entrada auxiliar lei MP3 tem também o cabo que é original que vinha junto com o carro que é para iPad iPod acho que ninguém mais usa isso iPod está escrito aqui iPod mas enfim vai junto com o carro temos aqui o porta-copos com as regulagens acho bem legal esse porta-copos aqui do Centra você pode deixar como um porta-objetos ou dois porta-copos aqui o banco traseiro que era utilizado pelo Luquinha o Lucas filho do meu amigo Fábio tem até alguns brinquedinhos dele aqui ainda bom o Centra tem cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes apoio de cabeça para os dois da ponta e tem ancoragem Isofix naquele lado ali do banco o porta-malas desse aqui também tem abertura por fora tem esse botãozinho coisa que o meu não tem então dá para abrir sem estar com a chave porta-malas do Centra ele é grandão já mostrei em outros vídeos que ele tem esta divisão que engana você pensa que o porta-malas é pequenininho mas aí você abaixa aqui essa divisória que eu chamo de esconderijo e o porta-malas quase dobra de tamanho você pode também obviamente tirar isso aqui quando for viajar vai levar malas bagagens tira deixa isso fora e fica com o porta-malas um porta-malas bem generoso que tem dobradiças pantográficas algo que cada vez mais os fabricantes cortam isso por conta do corte de custos acabam tirando isso dos carros o próprio Centra atual não tem isso daqui mas ele é muito legal porque não invade aquele pescoço de ganso não invade aqui a bagagem e você tem todo esse espaço aqui valoriza o espaço do porta-malas aqui o motorzão do Centra que está lavadinho está limpinho o pessoal da High Torque deu um trato aqui no motor está como o novo bom ele é flex tem aqui então o bocal para colocar a gasolina na partida a frio como foi trocado o radiador lá na revisão que foi feita com o Eric da Nismo Car obviamente trocou todo o sistema de o líquido do sistema de arrefecimento dá para ver ali que tem ali água com aditivo bateria Moura dá para ver que o meu amigo só colocou coisas de qualidade bateria de marca boa pneu de marca boa revisão em concessionário até os 100 mil ele não poupou esforços o carro do meu amigo realmente é bem diferenciado na parte de funilaria e pintura o carro nunca teve nenhum serviço de repintura na carroceria na lataria a pintura todinha dele é original todinha todinha eu fiz a medição com o meu aparelhinho com o medidor de espessura de camada de tinta e comprovei que o carro inteiro está com a pintura original com exceção de para-choque acredito que ele já tenha pintado este para-choque tem uma leve diferença de cor e eu sei que esse daqui ele já fez um serviço desse lado aqui não foi nem o para-choque todo desse lado aqui eu lembro que ele também já fez uma pintura no para-choque porém o carro nunca foi batido coisas de estacionamento raladas coisas do tipo o carro nunca foi batido tanto que conjunto ótico farol lanterna tudo original de fábrica longarina painel dianteiro painel traseiro tudo original de fábrica é um carro que passa numa vistoria cautelar com louvor bom e é isso o meu amigo decidiu vender o carro ele até falou pra mim que se eu quisesse pegar o carro ele sabe que eu gosto de sentra tenho um 2008 que é mais rodado e mais antigo do que esse ele ainda falou pra mim pô porque você não pega esse pra você eu parcelo pra você sem juros faço um precinho de amigo falei não não tô nessa pegada de trocar de carro agora vamos encontrar um um dono que valorize o seu carro fiz toda essa revisão pra entregar o carro pra você meu caro seguidor você que sabe que eu só venho no carro com qualidade eu fiz questão de fazer esta revisão pra entregar um carro com muita qualidade pra você não ter que fazer nada pelo menos não fazer nada aí no curto prazo tá bom é um carro usado obviamente que manutenção sempre dá mas no curto prazo não vai dar nada porque tudo que tinha que ser feito foi feito preço contato tudo na descrição do vídeo corre porque um carro como esse eu vendo muito rápido aqui pelas minhas redes sociais grande abraço e até a próxima